Nada de arém A bobeira chora apaixonar Quando do meu lado não deu ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz no meu cordão Eu fico perturbado, bebo fora, apaixonado Quando do meu lado não deu errar Do que adianta hoje em dia, festa, barra, todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de ver Apaixonado eu vou, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu chão Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu chão Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Chama aí a Jack O fico do momento não chegou Avisa Sobre o tanto, todo dia amanhece O que vovô se amar vai quitar aqui Sei que você tem seu compromisso Eu entendo, é por isso que você vai partir Nosso caso tá ficando muito complicado Tá na hora da gente decidir Eu acho que melhor eu dizer que não Faz sentido a mente viver assim Toda noite você vem, vai Mas quando o dia amanhece a fica na São Leidão Fala pra ele, hoje a noite você vem E não vai voltar mais não Você vai ser minha gana Você vai ser minha agora, ou minha história Quem mandou de maltratar e não dar atenção Vai ser minha agora Você vai ser minha agora, ou minha história A gente vai ser a mar, é a mar, é a mar, é a mar Toda noite você vem e vai Mas quando o dia amanhece eu vejo na solidão Fala pra ele que hoje a noite você vem E não vai voltar mais não Você vai ser minha agora, por minha história Quem mal dá te maltratar e não dará atenção Vai ser minha agora, deixa ele chorar Que a gente vai se amar aqui no meu colchão Vai ser minha agora, por minha história Quem mal dá te maltratar e não dará atenção Tu vai ser minha agora, por minha história Que a gente vai te amar, 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 amar Eu gosto é de prega Alô Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, 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 oh Eu só menti pra não sofrer Oh, 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 oh Eu só queria te dizer Que eu tô morrendo de saudade de você E aí Tem cerveja aí Alô Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, 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 oh Eu só menti pra não sofrer Oh, 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 oh Eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Alô 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 Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Seressa pra paredão, papai O fenomenal Amo você Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Eu te encontrar Eu só quero falar Que meu coração Não é ser Eu sei Eu sei Quer ouvir Quero ouvir Eu vou morrer Se eu morrer Se eu reconquistar o teu amor Só vou morrer Só vou poder dizer Não posso dizer Não posso dizer Não posso dizer Se eu morrer Que vontade Que vontade de ter Garota Eu gosto de você Eu gosto de você Eu vou morrer Os que todos querem é só separar os dois Você é o que quer e vou continuar demando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos me vêm falando que eu não vivo pra você Dizem que eu não presto, só me medo e confusão Querem nos agastar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos agastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos agastar, tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero é só você Eu quero é só você Eu quero é só você E não importa o que vão me ver Eu quero é só você Eu quero é só você Chama na volta, menino Os que todos querem é só separar os dois Você é o que eu quero Eu vou continuar te amando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos me vêm falando que eu não vivo pra você Dizem que eu não presto, só me medo e confusão Querem nos agastar Tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos agastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos agastar, tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero é só você Eu quero é só você Eu quero é só você E não importa o que vão dizer Eu quero é só você Eu quero é só você Eu quero é só você Quis! Mais um aqui só vai beber o fenomenal Eu gosto é de brega A gente acabou de fazer amor Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que me age seu corpo Se eu beijo, se eu vi, se eu cheiro, seu corpo Mas quando bate a noite a escolidão que vem Eu roubo os braços de atravessou o ar É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas vai se dar certo essa minha conexão É ela que eu amo, não é você Eu fico poeira, mas vou te ver Tu vira o que isso só acontece com a gente Você pede droga e eu sou dependente De você Eu gosto é de arrojar A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que sentimento é mais que esse prazer que você me dá Eu não posso te enganar Eu sinto mesmo que você Não posso negar que me age seu corpo Eu penso, eu penso, se eu cheiro, seu corpo Mas quando bate a noite a escolidão que vem Novo abraço de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas vai se dar certo essa minha conexão É ela que eu amo, não é você Eu fico poeira, mas vou te ver Tu vira o que isso só acontece com a gente Você pede droga e eu sou dependente Sou dependente Sou dependente Sou dependente Chava, dora, veia, ó O fenomenal Não precisa negar, que tu tá me querendo Tô pra ver o seu olhar, já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar, que tu tá me querendo Tô pra ver o seu olhar, já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca sua, sua na mim também Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Receba mais um do fenomenal Chama, bora, vem Não precisa negar, que tu tá me querendo Pra eu ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca sua, sua na minha, então vem Minha boca sua, sua na minha, então vem Não precisa negar, que tu tá me querendo Pra eu ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca sua, sua na minha, então vem Minha boca sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega a boca e vamos chamegar Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega a boca e vamos chamegar Mais um aqui só vai bebendo Tem cerveja aí? Chama aqui a Jack Vem comigo Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do sol Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo, ei, ei Eu confesso, eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de ter sobrevivid Eu bastante vou dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi essa canção Canta agora pra você Eu amo você Eu amo 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 você Eu amo você Eu amo você Bebê pra cima Fora Chama Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse moreninho aqui é todo seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Eu amo a mala e vem morar mais seu Esse moreninho aqui é todo seu Eu amo a mala e vem morar mais seu O fenômeno não chegou Avisa aí E o quê? Oh, paixão doida Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu te vi Só assim eu volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra viver eu quero Se for pra viver feliz Só assim eu volto a sorrir Oh, ladrinho Machuca, mãe Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu te vi Só assim eu volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se for pra viver eu quero Se for pra viver eu choro Só assim eu volto a sorrir Se for pra chorar eu choro 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 Eu tô desenhando a nossa nota E acho que você não percebeu Não soube, tô me choro Não soube, tô mais compitando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixar seu culpado O homem é o seu Quero ser coordenado E no lugar das alzelas Usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito Eu juro te amar E morrer do seu lado Tem cerveja aí? Traz pra mim Eu tô desenhando a nossa nota E acho que você não percebeu Não soube, tô mais compitando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Se ele me prendeu E já que tô preso Desse meu culpado O homem é o seu Quero ser coordenado E no lugar das alzelas Mas estar a aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito Eu juro te amar E morrer do seu lado Essa é a seressa Pra paredão do fenomenal O fenomenal Se check Venha, chama Confeito no menino Pra paredão Vamos embora Não prometi Não prometi que ia dar certo Mesmo assim Você acreditou Me deu amor Deu um sorriso Você disse Por amor Meu bem Quando chega Vai ver Já fez Das malas Que você é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada É que a chave da nave Diz quem quer sumir Não convida que entrar Sorrindo por nada A melhor parte A parte que nós não tem fim Às vezes a cor estressada Onde estará Vou lá Preparo o chão Só pra te ver sorrir Com o frio A tal de brindar Com a droga da mora Quando você está de casa Eu fico sem dormir Preta Manto lembrar da treta Na primeira gaveta De nossa forma E tô na parte Do nosso planeta Tenho de caneta Com a dor da pelepeta Vermelho sangue Eu de toda você desagreta A cidade Não dá Na madrugada Na marcha A lente A vida Sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pegasse a vida A nave Diz quem quer sumir Quando vem da letra Sorrindo por nada A melhor parte A parte Que nós não tem fim Às vezes a cor espressada A festa Rola Preparo o chão Só pra te ver sorrir Com o frio A alta E brindar Pronto Tá fora Quando você está de casa Eu fico sem dormir O fenomenal chegou Eu gosto É de breia Coração é Segura Chama Venha Meu bem Quando chega Vai ver Já fez Esmarrar Que o céu É mais que ter Uma vida Clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pegasse a vida A nave Diz quem quer sumir Quando eu pira Quei pra Sorrindo por nada A melhor parte É a parte Que nós não tem fim Às vezes a cor espressada Às vezes para Rola Preparo o chão Só pra te ver sorrir Com o frio Uma áudio brindada Com a trota Fora Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Preta Mando lembrar da treta Na primeira gaveta De nossa foda E toda a parte Do nosso planeta Desenho de caneta Mando na beleteta Vermelho e sangue E de fogo Em você de jaqueta A cidade toda Na madrugada Na marcha A vida Sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Quando você tá de casa Fico sem dormir Com a vida Quebra Sorrindo por nada A melhor parte É a parte Que nós não tem fim Às vezes a cor espressada A festa Vou lá Preparo o céu Só pra te ver sorrir Comprei o áudio brindado Bota 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 Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Eu fico sem dormir Com a vida Eu fico sem dormir Do mundo não parou Que o nosso amor Era tá de paz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E pro nós dois entendei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Tá lá no abocado o mundo E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Tá lá no abocado o mundo Eu te amo até ouvir os nervos Se é pra apaixonar a gente apaixona Eu te amo até ouvir os nervos Eu e você contra o mundo 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 Eu e você contra o mundo